A Noite Sem Amanhã Versão Brasileira Herbert Richards Daqui de cima talvez consigamos ver o caminho de volta para casa Vamos, Rony Poxa, mas que vista Mas que é Deixa eu tentar Olá Sheila, será que você não pode dar um jeito no seu irmãozinho? Ele não está incomodando ninguém Está incomodando a mim Estou tentando pensar no jeito de sairmos desse lugar assustador e voltarmos para casa Se houver um jeito Ah, sim, não se preocupem, encontraremos Ah, eu espero Vamos, Rony, você tenta Meu Deus, vejam só É Tiamat, o dragão Ah, quem se atreve a recordar? Ah, está legal, pode deixar ele comigo Bob, não, ele é indescrutível Está legal, dragão Vai aprender a não se meter com Bob e o bárbaro Bob vai ser esmagado Não, se ele não estiver lá Rápido, Sheila Eu sei o que fazer Ei, Tiamat Agora, Bob Bob, não pode sair atacando desse jeito Ah, Sheila, eu poderia vencê-la Gente, eu não censuro o Vingador por ter medo daquele dragão Bela manobra, Alonso Mestre dos magos De onde o senhor veio? Ah, de algum lugar entre lá e aqui Escuta, eu estou cansado de seus enigmas Nos dê uma resposta direta para variar Como é que a gente sai deste mundo? Paciência, cavaleiro Todas as coisas têm um propósito Inclusive a sua presença aqui Hoje à noite é a comemoração na vila de Elix Vocês viajarão rumo norte para lá Talvez encontrem alguma coisa que os ajude a voltar para casa Elix esteve uma vez à mercê dos dragões voadores que atacam de noite Mas Boa Máscoa os expulsou de lá Agora em seu caminho devem temer apenas as muitas faces do mal Conhecidas apenas como o Vingador Reconhecerão sua face mais recente por alguma coisa branca Cuidado, jovens aventureiros Espere, Mestre dos magos Não pode nos deixar Ele se foi Puxa! Eu detesto quando ele faz isso Eu acho legal Eu estou preocupada Sheila, você está sempre preocupada É simples O homem disse para irmos para o norte Pois vamos para o norte Diana está certa É a única pista que temos para ir para casa Temos que tentar Toda essa caminhada tem sido inútil Eu trocaria qualquer coisa pelo carrão do meu pai agora Pois eu trocaria o carrão do seu pai Por um sanduíche de queijo com banana agora Também estou com fome, Bob Deixa comigo Eu vou produzir uns sanduíches mágicos A última vez que tentou isso nos arrumou perus vivos Eu tenho culpa se meu chapéu pensou que fosse Natal Abra a cabeça Sanduíches mágicos apareçam Droga Presto, a carne do meu sanduíche pode ser um pouquinho mais passada que essa Engraçado Vamos continuar andando Tem que haver alguma coisa por aqui Oh, vaquinha Segundo isto, estamos bem perto do castelo de Merlin Que legal Merlin o mágico Ele pode fazer verdadeiros milagres De acordo com a lenda, Merlin pode fazer qualquer coisa Até nos levar para cá Se Merlin não puder, ninguém pode O castelo de Merlin é por ali Mas foi de onde viemos Não podíamos deixar de ver Não o castelo inteiro De acordo com esta placa, devia estar bem aqui Eu não entendo Eu entendo Esquecemos de olhar Nossa Ele mora no castelo do céu Onde você esperava que Merlin morasse? Bom, antes de Merlin nos ajudar a ir para casa Alguém tem que nos ajudar a encontrar Merlin Vejam só Uma escada Pessoal, me acompanhe Finalmente vamos conhecer um mágico de verdade Sabe, Uni, como mágico não sou nenhum gênio Espere aí mesmo, Uni Eu volto para buscar você Eu prometo Meus pais têm uma casa como esta nas montanhas Eu gostaria de estar lá Às vezes gostaríamos que você estivesse mesmo, Eric Olhem o que o mestre disse sobre o Vingador E devemos reconhecê-lo por alguma coisa branca A ponte está fechada Olá Você não pode atravessar isso aí, Anado? Talvez você queira tentar Não, não Obrigado Eu nunca fui chegada a salto livre Eu já sei que essa vai sobrar para mim Oba, ela conseguiu Olá, tem alguém aqui? Ei, sim Fica-me, guarda O que eu trai aqui? Você me conhece? Ele é Merlin Ele conhece todo mundo Bom, estamos indo para a torre de Elix Veja, ele tem cabelos brancos De fato, eu tive, mocinha Sou um grande mágico Mas a única coisa que não sei É fazer crescer cabelos Desculpe, Merlin Fomos avisados que um inimigo nosso... Pergunte a ele como voltamos para casa Não precisa Eu já sei Procura um caminho de volta para o seu mundo natal Pois venham Muitos feitiços importantes foram feitos neste lugar Puxa Não posso lhes conceder o caminho de volta Não pode? Essa não Mas posso lhes dizer para onde vocês vão Há muitos anos A terra de Elix expulsou alguém que tentou conquistá-la O conquistador derrotado jurou vingança Ah, o mestre dos magos já nos contou isso Ah, bicho Sim, mas ele não lhes contou que um ano Merlin apareceu Fez um encanto e sua boa mágica expulsou o mal Os dragões tinham sumido para sempre Ah, droga E todos os anos, Elix comemora a derrota do terror anado Essa aí é uma bela história Mas eu não vim aqui para ouvir contos de fadas Se o senhor não vai nos ajudar a ir para casa Eu vou-me embora Pensando bem, eu acho melhor eu sair daqui Essa não, é o Tiamat Cai fora daqui, seu dragão Bob Você não me assusta, está ouvindo? Esta vez você não me escapará Isso é que é mágica Rápido, temos que chegar Eu o manterei ocupado Podem ir Me acompanhem, pessoal Estamos presos Não tem saída E que tal lá embaixo? O calabouço É o único jeito Pessoal, me ajude aqui Muito bem Presto, vê se consegue produzir um tapete Um tapete? Você quem manda Perfeito Consegui Ô dragãozinho Ou você está procurando alguém, está? Isso é que eu chamo de trabalho de grupo Nós temos que sair daqui Merlin Aqui está o seu coelho Obrigado, criança Mas não é um coelho É uma lebre Uma lebre branca Vocês salvaram a vida de um velho mágico Salvamos a sua vida? Interessante Eu pensei que o senhor vivesse para sempre Não, não Eu tenho 70 anos, meu rapaz A idade em que começo a procurar alguém Para ensinar os meus segredos Alguém igual a este Ah, esse? A mim? De fato Eu vi sua mágica E fiquei muito impressionado Posso lhe ensinar Todas as minhas mágicas Mas somente se você ficar Aqui pelo resto da vida Puxa Escutem Se Merlin não vai nos ajudar A ir para casa Acho que devemos sair A procura de Helix Não é? É, Eric Nós temos que esperar o Presto Vocês não acham Que Presto ficaria com Merlin Acham? Negativo Presto jamais nos deixaria Adeus Seu amigo decidiu ficar E tornar-se meu aprendiz Ele vai ficar? Para sempre Presto, você tem certeza? É, eu acho que tem Eu não acredito Não acredito mesmo A copa foi nossa, sabia? Sempre zombando dele Quando suas mágicas saiam erradas Assistente Eu preciso de você Mais tarde Teremos que lidar com o dragão Que você trancou em meu calabouço Lidar com o dragão? Como? As respostas a todas as perguntas Estão aqui neste livro Mexa o caldeirão até eu voltar Ah, claro Respostas para todas as perguntas Tem que estar aqui em algum lugar Um encanto para nos levar para nossa casa É esse aqui Vejamos Olhos de aranha petrificados Amor de aranha petrificados Hã? Ah Ah Droga Isso não nos levará para casa Merlin Socorro Droga Merlin Merlin Me ajude! Merlin, não fiz por querer, por favor. Me desculpe. Então, estava tentando criar um encanto que levasse você e seus amigos de volta para casa, correto? É, me desculpe, Merlin. Os dragões! Ah, sim, os dragões. Eu troquei os encantos. Somente a boa mágica poderia desfazer o encanto de Merlin e soltar os dragões. Por isso, eu iludi você para desfazer o encanto de Merlin. Mas você é Merlin, não é? Merlin, não vivemos mil anos. Seu tolo, você me conhece apenas como um vingador! Ah, meu Deus! Usarei a mágica do seu chapéu para aumentar os meus poderes, enquanto meus terrores alados destruirão a cidade de Elix. Temos que achar uma pista que nos ajude a ir para casa. Enquanto isso, seus amigos parecem estar gostando das comemorações, é? Oh, super grande fortuna em seu futuro! Não sou o futuro, eu vejo... Ah, não! Não! O que foi? Os dragões! Os dragões estão voltando! Eu não sei por que nos mandaram para cá, mas pelo menos conseguimos conhecer Merlin no caminho. Como conseguiram? Merlin morreu já faz mil anos, logo após lançar o encanto que aprisionou os dragões voadores do Vingador. Merlin morreu? Mas nós o conhecemos e disse que tinha 70 anos! Perfeito! Perfeito! E os veios, né? Pois estão voltando! Sonho, alarme! Abriguem-se! Temos que voltar e pedir ajuda a Merlin. Acho que o homem que conhecemos não era Merlin. Mas ele parecia Merlin. E aquele seu coelho branco? Não é um coelho, é uma lebre... É uma lebre branca! O mestre dos magos disse que reconheceríamos o Vingador por uma coisa branca, mas não imaginamos que essa coisa poderia ser um animal. Então o Prestes está sozinho com o Vingador. Nós temos que salvar! E achar um jeito de deter esses dragões. Vamos procurar Bob e Eric! Bebe a braça da cidade! Esvazinha a Dina! Rápido! Prefeito, eu acho que sei como deter os dragões, mas vamos precisar de cavalos. Nos estábulos! Vá pra lá! Vemos o Nipulli! Se reuniram para outro ataque! Essa não é a pior parte. A lenda diz que o ataque final será breve e nossa cidade será completamente destruída. O Vingador deve ter revestido o encanto de Merlin. Aquele que mantinha os dragões afastados. É, e temos que refazer aquele encanto. Vejam aquele buraco no castelo. Espero que Prestes esteja bem. Puxa vida, dei mancada. Que belo mágico que eu sou. Presto! Hank! Que bom ver vocês! Merlin não é Merlin, é um Vingador. Ele roubou meu chapéu e todos os meus poderes. Pior, ele conseguiu que eu desfizesse o encanto de Merlin. A cidade de Elixir está sendo destruída. Você tem que fazer o encanto de Merlin outra vez. Eu? Mas eu não sou Merlin. E não fará nenhum outro encanto esta noite. Eu estou com o chapéu do mago. Passe-me o resto de seus objetos de poder. Não podemos fazer isso, Vingador. Vocês não têm opção. Bob, use seu tacape. Você é quem manda, Hank. Opa, eu acertei! Isso não o deterá por muito tempo. Vamos! O que faremos? Tentar ficar longe do Vingador enquanto Presto faz o encanto de Merlin. Temos que apagar estas tochas. Deixa que eu resolvo isso. Não poderão nos cavar. Esperem! Eu sei onde está o livro de encantos de Merlin. Presto e eu tentaremos pegá-lo enquanto vocês tentam mantê-lo ocupado. Mantê-lo ocupado? O que nós vamos fazer? Contar piadas? Eric, Diana, eu tive uma ideia. Você vai conseguir, Presto. Temos que deter os dragões antes que destruam o Elixir. Este jogo terminou. Chegou a hora de eu eliminar vocês de uma vez por todas. Lembram a única busca de que o Vingador tem medo? Tia, mate o dragão! Tia, mate o dragão! Vocês vão libertar aquela fera. Nós já temos problemas demais. Eric, pare de falar e comece a ajudar. Eu não acredito nisso. Juntarei sua mágica à minha e aí destruirei você e seus intromitidos amigos. Fique longe de mim, dragão! Vamos embora daqui! Vocês venceram por hora, mas eu vencerei no final! Presto, rápido! Ainda há tempo para salvar Elixir, mas não muito! Tá bem, seja o que Deus quiser. Em nome de Merlin! No momento de tristeza! Sumam os demônios alados! E que só haja beleza! Eu sabia que não ia dar certo. Mas os dragões estão desaparecendo. Você conseguiu, Presto? Consegui! Eu consegui! Eu só fiquei com Merlin porque achei que poderia achar um mês e nos levar para casa. Nós entendemos, Presto. Vejam, a escada está desaparecendo. E isso não é tudo. Todo o castelo de Merlin está indo embora. Puxa, nunca mais vou conseguir meu chapéu de volta. Eu não diria isso. Perdeu alguma coisa, mago? Meu chapéu! Ei, pessoal! Estou de volta ao ramo da mágica! Ah, ótimo! Escute, mestre dos magos, enquanto está devolvendo as coisas, que tal nos devolver para... Ah, ele sumiu de novo! Eu nunca seria um mágico muito bom mesmo. Conheço um lugar onde eles acham você tão bom quanto o próprio Merlin. É! É, Elix! É verdade, Presto. E Elix, você é um herói. É mesmo? Então vamos. Pode montar, Eric. Está brincando? Eu não monto com mais ninguém. Eu quero a minha própria montaria. Presto, você pode produzir alguma coisa para o Eric montar? É claro! É claro! O quê? Eu não vou montar em nenhuma vaca. Negativo! Eu não monto em nada que dê leite. Entenderam bem? Ei! Voltem aqui! Eu não fui com a sua cara.